Eu esperei muito esse momento de vocês chegarem ao Brasil. Dia de muita conversa, de muito telefonema, de muita promessa, aqui que falou com todo mundo. O contato entre nós e vocês não termina aqui. Tem adolescente que está na universidade, tem criança que precisa ir para a escola. E nós vamos ficar juntos até acomodar vocês e vocês começarem uma vida nova. Eu queria que vocês não se esquecessem, sabe, que hoje é apenas o começo de uma trajetória, de uma relação entre nós e vocês. A gente vai tentar dar uma motivação de vida para vocês aqui no Brasil. Tudo bem para vocês, bem-vindo ao Brasil. Mas tenho fé em Deus, que aqui no Brasil vocês vão encontrar a paz, que vocês não tiveram o direito de viver em casa.